Oi família, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos trazer uma oração muito poderosa. Esta oração é muito perigosa e tem muita força e vai exigir que vocês tenham responsabilidade para fazer a oração. Esta oração trabalha nas forças espirituais e serve para mulheres e serve para homens e também serve para todos os tipos de relacionamentos homossexual. Esta oração tem um grande poder de vibração energética. É muito forte. Eu peço que você deixe os seus pedidos, os seus comentários. Ponha seu nome para orarmos. Por você que estaremos pondo o seu nome no livro de oração. Eu peço que dê seu like, se inscreva no canal, seja membro do Ação Amigo do canal. Só R$ 1,99. Ajude o canal. Ponha seus comentários. Se você quiser fazer uma consulta comigo particular, veja o preço na descrição. Vamos à oração. Minha Senhora e minha querida Maria Mulambo, eu venho te invocar nesta noite, que esta toda encantada, para que traga para mim, nome da pessoa amada. Tire seu sossego, a sua paz, a sua tranquilidade. Trabalhe para mim, nesta noite, que dentro dos seus poderes, que são tão poderosos, pelos poderes da sua magia, e do seu encanto, e da sua feitiçaria, força da terra, e do fogo, que as presenças da natureza venha mexer, nome da pessoa amada. Eu torno a invocar Maria Mulambo, que seu coração e suas lágrimas, seja por amor, e venha, realize o meu trabalho, e possa correr a sua gira completamente, e peço que, que traga para mim, a sua alma. e seu espírito, que as forças da magia, envolva, pessoalmente, todo seu corpo, e consagre para mim, todo seu corpo, para que não pertença, a nenhuma mulher, dessa terra. E venha, amarrar, e se possível, traga de rastro, apaixonado, apaixonado completamente, apaixonado, completamente por mim, que esta oração, assim seja feito, em seus poderes, de toda a sua falange, erga, todos, os espíritos, que trabalham, com a senhora, Maria Mulambo, e de sua ordem, para que traga, de rastro, aos meus pés, primeiro, que fique, como eu quero, segundo, não olhe, para nenhuma mulher, nessa terra, terceiro, seja fiel, só comigo, todo, este, encanto, seja, lançado, sobre, nome, da pessoa, amada, e seja, coberto, com, os seus, perfumes, do amor, e toda, essência, entre, sobre, seu corpo, e permaneça, no sentido, de amarração, e seja, potente, agora, a cada, dia, o seu, amor, se torne, mais forte, a cada vez, aumente, eu te, peço, nunca, deseje, outra, mulher, nessa, terra, que só seja, eu, esta, mulher, que você, nome, da pessoa, amada, que vai, amar, e cuidar, e dar, carinho, e seus, olhos, lindos, só possam, me ver, sinta, falta, de mim, me procure, nome, da pessoa, amada, amada, seja, meu, se doe, completamente, como, eu, estou, se, doando, a ti, nome, da pessoa, amada, Maria, mulambo, gire, com, sua, gira, fazer, o seu, pedido, que, que, todas, as, noites, fique, ao seu, lado, soprando, o meu, nome, e, pense, em mim, quando, acordar, de, me ligar, ou, mandar, mensagem, e, tenha, um, pensamento, de, entrar, em contato, comigo, que, seja, nessa, noite, tudo, vós, pode, e, consegue, nada, para ti, terá, barreira, tudo, vós, atravessa, e, domina, gire, agora, a sua, gira, vai, Maria, mulambo, eu, te, peço, corra, a sua, gira, e, faça, esta, união, dentro, dessa, magia, de, amarração, definitivamente, que, seja, meu, para, sempre, Maria, mulambo, eu, te, darei, um, bom, agrado, quando, estiver, em, minhas, mãos, já, me, pertencendo, como, meu, homem, e, case, comigo, salve, a sua, gira, Maria, mulambo, que, assim, seja, amém. Se você, fizer, não poderá, se, arrepender, uma vez, feito, a oração, não tem, como, desfazer, esta, oração, de amarração, amorosa, a pessoa, vai, vir, para, você, se, você, mexer, com, esta, oração, tenha, muita, responsabilidade, e, muito, forte, e, se, for, fazer, a oração, só, faça, se, você, tiver, a certeza, absoluta, esta, oração, vai, abrir, as portas, para, os, relacionamento, e, para, melhorar, para, que, venha, de volta, aos, seus, braços, nesse, momento, você, está, sofrendo, por, saudades, e, por, amor, você, vai, agora, parar, de, sofrer, a oração, vai, fazer, o, seu, efeito, mas, faça, com, fé, aqui, na terra, demora, um, pouquinho, para, acontecer, mas, vai, acontecer, esta oração, vai, te, ajudar, trazer, o, seu, amor, esta oração, que, eu, estou, trazendo, para, vocês, é, muito, poderosa, e, tem, muita, força, esta oração, é, de, amarração, tem, um, poder, muito, grande, feito, com, fé. E,